Boa tarde! Chegou aos cinemas o quarto filme da franquia Os Vingadores. Vingadores Ultimate é o 22º filme lançado pela Marvel Studios para o universo cinematográfico da Marvel. O filme, com um total de 3 horas e 1 minuto, não é apenas o filme mais longo já produzido pela Marvel Studios, mas também é o filme de super-herói mais longo já lançado nos cinemas. As filmagens de Vingadores Ultimate começaram oficialmente em 10 de agosto de 2017, cerca de 3 a 5 semanas após o término de Vingadores Guerra Infinita de 2018. O trailer oficial de Vingadores Ultimate alcançou o título de primeiro filme em toda a história do YouTube a atingir mais de 1 milhão de curtidas em menos de 4 horas. Além disso, o vídeo do filme também recebeu mais de 289 milhões de visualizações, com apenas 24 horas após ser publicado, quebrando o recorde anterior do primeiro trailer de Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Ultimate e seu antecessor, Vingadores Guerra Infinita, foram totalmente filmados com as câmeras IMEX. Isso fez com que esses dois longas fossem os primeiros de Hollywood a serem produzidos inteiramente com essa tecnologia. O ator Chris Evans, que se despediu do personagem neste filme, afirmou em entrevista para os jornalistas que chorou 5 ou 6 vezes durante Vingadores Ultimate. O longa marca a última vez em que Evans interpreta o Capitão América e, por consequência, veste a roupa do super-herói pela última vez. O ator comentou que foi o culminar de uma experiência de 10 anos e 22 filmes. Então, o último dia de gravação foi incrivelmente emocionante para ele. Cenas deste longa de ação? Vamos conferir agora. Confiram. Vingadores Ultimate Vingadores Ultimate tem a direção de Joe Russo e Anthony Russo, no elenco Robert Downey Jr., Chris Evans e Mark Ruffalo. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço, sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanoff precisam liderar a resistência contra o Titã-Long. E, por isso, o último dia de gravação foi cumprida. De todas as criaturas vivas. Perdemos todos nós. Perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos uma parte de nós mesmos. Essa é a luta das nossas vidas. Vai funcionar, Steve. Eu sei que vai. Porque eu não sei o que fazer se não funcionar. Oi, tem alguém em casa? Aqui é o Scott Lang. A gente se conheceu há alguns anos. No aeroporto. Na Alemanha. Eu tava grandão. Uma mensagem antiga? Homem-formiga. Homem-form... Eu sei. Eu sei que vocês sabem. É a porta da frente. Sou eu. Podem abrir pra mim? Tá ligado? Tá ligado? Belo sermão, pastor. Belo sermão, pastor. Viver. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito. Bati em alguma coisa. Acionamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não. Não. Por favor, Deus. Envie o Espírito Santo pra salvar meu filho. O menino de 14 anos de São Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás. Eu estou louco? O Deus falou com você. Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito. Mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou o seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy? Tomara que ele fique bom. Não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. E antes de terminar, não vamos esquecer de acessar a fanpage do Facebook da TV Cultura do Vale para ingressos do Cine Mais Arte. As dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.